Música Pessoal, estamos agora com o Diego Cigano Super conhecido na área do motociclismo Ainda mais o motociclismo super colático Eu adoro É isso mesmo Na questão do Globo da Morte Um dos maiores globistas A história da Equipe Cigano É uma história antiga A gente tem 24 anos já nos eventos Mas a gente é uma família suicidense Eu estou com 41 anos Eu tinha 12 anos O primeiro contato meu com o Globo da Morte E era uma brincadeira Que depois virou profissão Quando a gente parou o Globo da Morte O circo A gente fez apenas os shows E aí a gente entra nesse mercado Que não tinha um Globo da Morte Específico para evento Então só tinha circo E a gente tira do circo E coloca nos eventos Então a gente criou um nome legal A gente virou referência Eu tive na Europa Enfim A gente traz a bagagem das nossas viagens A gente aprendeu na luta ali E hoje é esse espetáculo que vocês vêem Essa adaptação É um equipamento que não precisa furar o chão É um equipamento próprio para evento mesmo E é isso aí A gente tem feito isso há 24 anos Muito obrigada Diego do estado BTW E vamos ver você girar nesse Globo Então vocês estão convidados agora A prestigiar aí Estar pertinho aqui do Globo da Morte Que até nisso é legal De estar no evento Que a gente... No circo O Globo ele fica num canto Ou ele está no pau Aqui vocês vão estar bem pertinho Vocês vão sentir um pouco da adrenalina da gente Pertinho da gente aqui Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.